Panorama TVC está de volta e agora eu falo sobre a presença feminina na política e no legislativo rio pretense. Agora em março, o mandato Coletivas assume cadeira do pessoal na Câmara de Rio Preto. O grupo, formado por quatro mulheres, tem como titular Jéssica Oliveira. Jéssica vai ocupar o posto do vereador João Paulo Rilo, que solicitou licença por um mês. Eu converso agora com alguma das integrantes do Coletivas. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os telespectadores, telespectadoras. Olá, nós temos Jéssica, a Fran e a Bruna que está se conectando. Eu começo perguntando para Jéssica. Eu quero que vocês se iniciem se apresentando. Jéssica, você é a titular desse grupo, é você que vem representar o grupo aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre sua formação, envolvimento com a política, trabalho no ativismo. Então, conta para a gente. Tá bem. Bom, a gente se auto-intitula, nós nos chamamos de co-vereadoras, né? Então, a gente não usa titular, apesar da gente saber que oficialmente, né? Por não termos uma legislação aí sobre os mandatos coletivos, que oficialmente sou eu que responderei, né? Como vereadora, nós nos chamamos de co-vereadoras. E, bom, me apresentando brevemente, eu sou psicóloga, sou historiadora, estou na militância pelos direitos das mulheres, pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores desde os meus 17 anos. Hoje eu tenho 34, sou mãe e estou aí, estou na luta, construindo a luta junto com as minhas amigas, minhas companheiras de luta que estão aqui e vão se apresentar agora. Tá certo. Conosco também, Fran Falcone. Fran, se apresente, por favor. Conte para a gente um pouquinho da sua história, essa caminhada até a chegada aqui ao Legislativo. Boa tarde a todos, obrigada pelo espaço, para a TV Câmara. A recepção que a Câmara Municipal nos deu hoje também, ao gabinete do vereador João Paulo Rilo. Eu milito pelos direitos das mulheres e também direitos humanos, a luta antifascista também, e o direito à cidade e à comunicação militante que é abordar sobre os nossos direitos, sobre o que a gente precisa mudar na nossa sociedade há pelo menos uns oito anos. Comecei em coletivos feministas e também me filiei ao PSOL para dar voz e construir essa luta coletiva. Então, essa é mais uma etapa das nossas ações, que a gente já faz política nos nossos espaços, através dos coletivos, através dos atos, através das comunicações. Então, esse é mais um dos nossos projetos em comum aqui das quatro. Tá certo. Temos também a Bruna, já conseguiu se conectar ou ainda não temos? Ah, a Bruna está conosco. Bruna Georgiane Arruda, por favor, abre seu áudio, Bruna, para a gente conversar. Bruna Georgiane Arruda, professora, socióloga. Bruna, se apresente para a gente, por gentileza. Oi, boa tarde. Eu sou a Bruna. Eu sou militante do coletivo feminista e classista Ana Montenegro. É uma frente de massa do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Eu sou professora, eu atuo na rede pública como professora de sociologia e eu também atuo no ensino superior, nos cursos de serviço social e letras. E estou aqui comprando um espaço na política junto com essas amigas, comprando essa luta, essa briga. O projeto começa como Amigas que São Militantes, mas ele vai para uma instância que é entender a importância desse momento para a gente e para a história do São José do Rio Preto. Bruna, nós não temos a Priscila Bernardes conosco hoje participando. Eu gostaria que se você pudesse fazer a gentileza de contar um pouquinho mais sobre a quarta integrante do Coletivas para a gente. Sim, a Pri é assistente social. Desculpa, ela é pedagoga e ela hoje trabalha no Conselho Tutelar. A Priscila é militante do Juntas, ela milita junto com a Fran e com a Jéssica, que também está ligada ao PSOL. E a Pri também está desde a Fundação do Juntas, na cidade de São José do Rio Preto. Tem um histórico de militância anterior dentro da universidade, no movimento estudantil e também é uma figura indispensável para esse mandato coletivo. Tá certo. Fran, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona o mandato coletivo. Como a Jéssica bem adiantou, a gente ainda não tem uma legislação específica que balize isso, então é necessário do grupo tirar alguém que vá representar o grupo aqui, estar nas votações em plenário, por exemplo. Conta para a gente como é que é feito isso, em que momento que vocês discutem juntas, como é que é feito esse mandato coletivo? Bom, não somos o primeiro mandato coletivo aqui no Brasil, mas aqui em Rio Preto sim. E algo interessante de se notar dos mandatos coletivos é que dependendo dos acordos políticos entre as pessoas, como vão ser definidos os projetos, quem vai ter prioridade dependendo da época, etc., varia de acordo com o acordo político do grupo. O nosso acordo político é que como a gente já tem uma construção de representatividade feminina, buscando pelos nossos direitos aqui na cidade já há muito tempo, então nós nos reunimos semanalmente para debater quais as nossas ações, quais vão ser os projetos que a gente vai apresentar, como que a gente vai se portar, o que a gente vai fazer. E também uma coisa interessante é que o nosso formato democrático de debate não é simplesmente por votação, a maioria ganha, etc. Não, a gente debate até chegar numa formatação, seja o que a gente estiver fazendo, em que todas estejam de acordo, todas estejam, ok, isso aqui eu defendo, isso aqui que a gente vai levar para frente, como a gente tem uma confiança política grande entre nós e também essa caminhada que a gente tem, então acaba se tornando fácil essa construção. Mas, lógico que há debates, há muita conversa, então é uma nova forma de construir democracia entre a gente, até a gente todas estiverem de acordo para seguir em frente com os nossos projetos. Tá certo. Jéssica, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque o PSOL adotou aqui em Rio Preto essa política de um rodízio de mandato, então nós temos o João Paulo eleito e os suplentes vêm ocupando aí em alguns momentos a cadeira aqui na Câmara. Conta para a gente, esse é um entendimento de partido, desde o início isso foi uma proposta? Sim, o PSOL como um todo, ele entende que a nossa luta, ela ultrapassa as barreiras da esfera institucional, esse é um ponto que precisa ficar muito claro, enquanto a gente também ocupa aí as câmaras de deputados, vereadores, etc, a gente continua nas ruas fazendo as mais variadas lutas e construindo e impulsionando lideranças. que vão atuar nos mais diversos lugares, inclusive na política institucional. Então, pensando nisso, o PSOL que aqui em Rio Preto, não aconteceu só em Rio Preto, aconteceu em outros lugares, mas aqui em Rio Preto pensou que seria muito importante que a gente fizesse esse rodízio para impulsionar aí o surgimento de novas lideranças. Na verdade, lideranças que já existiam, já existem, mas que pudessem ocupar esse espaço institucional que por muitas vezes estão fora por conta aí de diversos fatores que são históricos e estruturais. Só para dar um exemplo da questão feminina, nós mulheres, por mais que hoje estejamos ocupando aí mais cargos políticos, ainda é muito insuficiente e quando ocupamos ainda sofrermos os efeitos nefastos aí do machismo, do racismo quando a mulher é negra, da transfobia quando é trans e por aí vai. Então, essa prática do partido vai nesse sentido, né? O mandato do Rio, então, é o primeiro mandato a fazer isso aqui em São José do Rio Preto, que é, então, promover esse rodízio entre os suplentes. Nós somos as primeiras suplentes, né? Nós tivemos aí uma votação expressiva de quase 3 mil votos na cidade, mas também será revezado, como já foi o ano passado, com os outros suplentes do PSOL. Tá certo. Bruno, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho em quais pautas vocês pretendem se concentrar neste um mês que vocês estarão aqui na Câmara. A gente sabe que a questão em defesa da mulher é uma pauta forte e que outros temas mais vocês devem trazer nesse período que vocês vão passar por aqui. Perdemos a Bruna? Bruna, nos ouve? Oi? Você conseguiu ouvir a pergunta? Quais pautas nós iremos nos concentrar? Você pode repetir? Exatamente. Queria saber quais pautas vocês devem se concentrar aqui nesse um mês de trabalho, né? A gente sabe que a questão em defesa da mulher é forte, mas que outras vertentes, que outros assuntos vão aparecer nos projetos que vocês devem protocolar aqui? Para a gente é muito simbólico e não é aleatório nós estarmos nesse mês de março, né? Foi um mês conversado dentro do partido, do PSOL e da proposta, justamente para que a gente criasse projetos de leis que são, sim, mais voltados para a questão da mulher. Só que eles atravessam mais do que essa questão, né? Eles vão estar dentro da questão da educação, os projetos de lei apresentados são projetos que vão para o campo da saúde, da educação e da questão da classe trabalhadora como um todo. Há uma ênfase na questão feminina porque nós sabemos da necessidade de políticas públicas para a promoção de fato da equidade das mulheres, porque nós ainda estamos numa sociedade muito desigual. Então, se há um tom mais acentuado na questão da mulher é porque a gente entende esse momento como oportuno para a promoção dessas políticas. mas, como eu disse anteriormente, a gente vai, na plenária da terça-feira, a gente vai apresentar aí já os nossos projetos de lei que já estão protocolados com detalhes até convido da população a acompanhar a apresentação desses projetos porque eu acho bastante importante como eles se estendem para o setor do trabalho, para o setor da educação e para o setor da saúde. Certo. Jéssica, o grupo também já trabalha com outras proposições, por exemplo, realização de audiências públicas, né? Já são dois eventos em que vocês devem participar aí fortemente. Conta para a gente. Sim. A nossa preparação para assumir esse mandato durante um mês, ela já está acontecendo há muitos meses, né? Então, a gente já chega aqui, assumimos a partir de hoje e já chegamos aí, organizamos falando algo que é muito a cara do nosso, do Coletivas, né? Que foi durante a campanha que é essa escuta da população. Todo o nosso programa durante a campanha, todos os eixos, mulher, cidade, saúde, educação, negritude, meio ambiente, tudo foi construído a partir de plenárias públicas, né? Onde a gente convidava a população e construiu o nosso programa em cima disso. E agora não vai ser diferente nesse mês que a gente está assumindo a vereança. Então, a gente já chega no mês de março propondo aí uma audiência para a gente discutir o direito das mulheres na cidade, né? E um tema amplo e dentro desse tema amplo vamos discutir vários sub-temas que estão compostos nesse tema amplo. Importante lembrar também que enquanto o vereador, no mandato do vereador João Paulo Guilherme, ele também pediu uma audiência aí que vai acontecer antes da nossa, no dia 7, com o conselho da mulher. Então, a gente já tem na semana que vem a audiência no dia 7, depois a nossa audiência no dia 8, né? Fora as moções, fora os projetos de leis que a gente já vai protocolar tudo hoje e começar a discussão com a população. Porque não adianta nada a gente protocolar esses projetos de lei se a gente, todos os projetos, se a gente não envolver a população na discussão da importância de cada um. Fran, eu gostaria que você falasse para a gente se essa questão da candidatura coletiva essencialmente feminina foi uma ideia desde o início ou foi algo que foi surgindo como natural, vocês realmente pensaram nisso, num grupo só de mulheres. E queria que você comentasse também, na sua opinião, como é que a presença maior, né? Uma maior presença da mulher na política pode mudar o cenário, não só para o público feminino, mas para a sociedade como um todo. Bom, observando dentro do PSOL tem a bancada ativista, que começou como mandato ativista, que a titular na Assembleia Estadual é a Mônica Seixas, mas tem várias pessoas e deu espaço para lançar mais lideranças, como a Erika Hilton, que foi a vereadora mais votada de São Paulo, que é uma mulher negra e trans. Então, vendo esse exemplo e a força de um coletivo, de uma candidatura coletiva, e analisando também que mulheres têm mais dificuldade para ocupar a política, porque a sociedade como machista, como colocando tantas imposições na vida das mulheres, principalmente das mulheres trabalhadoras, mães que têm jornada dupla, tripla, Então, para ocupar o espaço na política, é necessário, foi essencial que nos uníssemos para que as demandas para entrar nessa jornada fossem atendidas. Quando uma não podia, a outra conseguia cumprir uma tarefa, a união das nossas forças e agendas e compreensões do nosso dia a dia, das nossas rotinas mais pesadas, permitiu que a gente conseguisse fazer uma campanha com tanto alcance como a gente teve. Então, o mandato coletivo, mesmo que seja só de mulheres ou que seja de outras frentes das minorias políticas, como a questão ambiental, a questão da negritude, a questão dos povos indígenas, da LGBTQIA+, é importante para suprir, porque são minorias que são mais oprimidas e têm mais dificuldade para ocupar espaço na política. E não só a pauta das mulheres, que é a nossa principal, mas elas convergem com tantas outras, como a pauta LGBTQIA+, da negritude, como eu disse. Quando há mais segurança, mais direitos, mais avanços para essas populações, toda a sociedade avança junto. Porque quando a gente fala sobre progresso, ser progressista, na verdade é reparar coisas que não estão dando certo na sociedade, seja para a segurança, seja para a dignidade de vida, respeito à vida. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos para essas minorias, a gente está abraçando a todos. Quando alguém fala assim, estão querendo muitos privilégios, muitos direitos, não, a gente quer o reconhecimento da nossa humanidade, da nossa existência e de tudo que nos é necessário para viver dignamente. Então, se isso nos é assegurado, é assegurado a todos. Então, por isso deve ser uma luta de todos. A gente coloca um nome porque está faltando para essas populações. A gente tem que avançar para essas populações. Então, por isso a importância dessas lutas. Jéssica, parece que está prevista a presença da deputada federal Sâmia Bonfim aqui em Rio Preto. É isso mesmo? Que agenda ela deve cumprir aqui na cidade? Isso. Ela vem no dia 11, né? A Sâmia que aí vem dos movimentos estudantis, né? Que super jovem e chegou à vereança e depois a cadeira de deputada, que leva a pauta da luta das mulheres como carro-chefe aí da sua militância. Ela vem aqui fazer uma série de visitas, né? A gente conseguiu uma emenda que saiu recentemente de um mamógrafo para a cidade. Uma emenda em parceria da deputada com a prefeitura. Então, a prefeitura entrou com uma contrapartida também. Ela vem fazer essa visita. Ela vem conversar com a militância, com os simpatizantes. Vamos falar sobre o Brasil, vamos falar sobre o Brasil que a gente quer, sobre as minorias e as lutas que devem estar conectadas para a gente enfrentar aí em 2022, que a gente sabe que vai ser um ano nada fácil. Assim como não foi um... Esses últimos anos não foi nada fácil para a classe trabalhadora como um todo. A gente sabe que 2022 não vai ser. Então, a gente vai promover uma série de discussões, algumas visitas, entrevistas. E ela vai estar aqui também para apoiar o Coletivas. Bruna, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para a população. Por quais meios os munícipes podem entrar em contato com coletivas, redes sociais, e-mail? Como é que pode ser essa aproximação? E a apresentação também, às vezes, de propostas, de demandas, de reivindicações? Então, a gente tem o nosso principal canal de comunicação hoje no Instagram, no perfil do arroba coletivas. São José do Preto. É só procurar lá. Lá, a população pode mandar mensagens para a gente, no direct do Instagram. A gente olha todas essas mensagens. Até porque a gente vem com uma campanha na nossa página, já iniciada, como a Jéssica disse. Não começa agora a nossa preparação para assumir. Então, a gente já vem com campanhas iniciadas para a gente cumprir o nosso papel de representantes do povo de fato. O poder legislativo é o representante do povo para trazer para dentro do poder as demandas da sociedade. Essa é a função essencial do poder legislativo. Nós somos os olhos e os ouvidos da população. Então, a gente conta com a colaboração mesmo. A gente tem feito chamados na página para as pessoas apresentarem aí as suas demandas, participarem das nossas assembleias. Isso é muito importante. Todo o nosso plano de governo foi construído por assembleias públicas e a gente continua agora chamando para a participação disso. Então, podem nos acessar pelas redes sociais. Podem também nos procurar. Nós temos o gabinete, estamos no gabinete. Pode procurar, marcar horário para acessar a gente no nosso gabinete. Marcar reuniões com a gente, a assessoria. Para a gente poder aí fazer um trabalho mais abrangente que a gente tiver. Lembrando que quando o Coletivas deixa o poder, encerrar o nosso mandato, o vereador João Paulo volta, continua o trabalho que ele já vinha executando e ele vai dar continuidade. Mas o Coletivas também segue na militância, na rua e na construção do poder popular. É bastante importante. Tá certo. Quero agradecer... A gente vai ter, indo rapidinho, as redes é Coletivas Rio Preto, tanto no Facebook quanto no Instagram. E o nosso e-mail também é coletivasriopreto.gmail.com Tá certo. Eu agradeço a participação das co-vereadoras do pessoal, integrantes do Coletivas, elas que assumem aqui a vereança agora neste mês de março. Muito obrigada pela participação.